educação com Nelson Preto. Bom dia, professor. Bom dia, Silvana, bom dia, ouvinte. Professor, o assunto hoje é o uso de banda larga no Brasil e, claro, dentro das escolas também, né? Se a gente quer acessar internet nas escolas, quer que os alunos tenham acesso, que é necessário, de fato, é importante que seja uma banda larga e banda larga de qualidade, né? Com certeza, larga, larga de fato. Pois é, eu estou a caminho de uma reunião que vai acontecer hoje à tarde na Secretaria-Geral da Presidência da República com o Ministério das Comunicações, justamente uma mesa de diálogos para a discussão da temática da banda larga. Essas mesas de diálogo, Silvana, elas já são frutos desses movimentos da juventude, e juventude, às vezes, nos atuntam jovens nas ruas, pressionando por saúde, por educação, por todas essas questões. E a banda larga é parte integrante da nossa demanda de educação. Uma das aspetas que a gente vai falar muito intensamente é que são propagados muitos exemplos numéricos sobre a situação das escolas do ponto de vista de conexão. O Comitê Gestor da Internet, na pesquisa TIC na Educação, mostrou que nós temos de 81% a 89% das escolas urbanas conectadas à internet, e a nossa prática a gente sabe que isso não é verdade. O próprio conceito de banda larga é um conceito relativo. Nos Estados Unidos, a partir de 1,5 megabit por segundo, é banda larga. Na Europa, já é 2. E a gente sabe que, por exemplo, se você quiser transmitir um vídeo de alta definição, você precisa de 144 megabits. Então, são 70 vezes a velocidade mínima considerada banda larga. Então, esse é um problema importante. Nós trabalhamos com 10 escolas aí na Bahia, e nas 10 escolas a gente não consegue nem ouvir a banda de IPFM pela internet, de tão ruim que é a conexão. Vimos hoje aí a divulgação do IDHM, o Índice de Desenvolvimento de Municípios, mostrando que o Brasil até dá uma melhorada nesses índices. Agora, e essa melhorada foi justamente por quê? Por causa de uma melhora na educação. Um dos grandes desafios na área da educação, seguramente, é a qualidade e como manter os alunos da escola, principalmente no ensino médio. Seguramente, isso vai acontecer se nós tivermos uma escola modernizada, mas não com enfeites tecnológicos, mas modernizada no sentido de que a tecnologia está ali a serviço da construção do conhecimento. Essa escola precisa de banda larga. É isso que é a nossa expectativa para construir esse novo Brasil, que todos nós temos uma grande expectativa. Tá certo, professor. Bom dia. Bom dia, um abraço.